Você sabe qual é a consulta de tarô que atende as tuas necessidades? Temos as perguntas objetivas, tá? É aquela consulta que você já sabe exatamente o que você vai perguntar. Como, por exemplo, se você vai conseguir aquela promoção, ou se o teu crush gosta de você, quais são os sentimentos do fulaninho. Temos também a consulta de mesa real, tá? Nessa consulta você não precisa perguntar nada, mas se você quiser você pode sim perguntar. Nessa consulta eu falo, na verdade, sobre questão de trabalho, amor, relacionamento, dinheiro, saúde, tá? Sobre as influências do passado que estão te influenciando significativamente no teu momento atual, tá? E o melhor é que você pode escolher tanto por videochamada, né? Esse contato ao vivo comigo, ou você pode escolher também uma consulta que seja por áudio, ou seja, você manda sua pergunta por escrito e eu respondo por áudio. Tenho também a consulta do templo de Afrodite. Como que é a consulta do templo de Afrodite? É uma consulta voltada para relacionamentos amorosos. Isso não significa que você não possa ver se, por exemplo, a energia de você com o teu crush, né? Por exemplo, ah, tô afim de alguém, né? Quero ver se vai dar certo com essa pessoa. Então, na consulta do templo de Afrodite é observado. Questão de pensamentos, sentimentos, emoções, desejo sexual dessa pessoa por você. Qual que é a energia que vocês dois geram e como vai ser para os próximos meses entre vocês dois, né? Se vai acontecer algum envolvimento ou não e como vão ser as coisas daí por diante. Tenho também a consulta de reconciliação. O que seria essa consulta de reconciliação? São para aqueles casais, né? Para aquelas pessoas que já tiveram ou que estavam num envolvimento amoroso, que já tiveram um enlace amoroso, né? Ou que estavam ficando, namorando, casados, ou seja lá o que for, tá? Mas o que que acontece? Por algum motivo vocês se separaram. Nessa consulta é observado se tem possibilidade de vocês se voltarem a ficar juntos. O que que restou do relacionamento, né? Qual que é a energia que ficou e o que foi deixado para trás? O que que não foi dado atenção? E observado também a questão de pensamentos, emoções, sentimentos e a energia entre o casal. Todas essas consultas é só você entrar em contato comigo pelo zap, tá? E vamos agora para a parte 2, tá? Do restante das consultas que tem para você escolher também. Tchau, tchau.